Música Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo Usar máscara sempre que sair, esse é o plano D.C. tem de tudo pra você E Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas pra você Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Toda Manhã E hoje eu tô aqui em boa companhia, né? O Clark tá ali no chão, ali deitadinho A Deise tá lá se refastelando no sofá, é coisa boa, né? Eu costumo falar que quem tem pet em casa leva uma vida mais feliz, viu? Mas assim, emocionalmente equilibrada, eu adoro esses dois, é bom demais E a gente começa, né? A nossa manhã de dia dos namorados Olha só, os casais enamorados, os já namoridos, os casados, né? Há tanto tempo, o amor está no ar E é claro que a nossa amiga Divina Inácia vai dar uma dica muito legal pra você aproveitar Talvez ainda a noite, né? De hoje Ou quem sabe amanhã, porque a sexta tá atribulada Dia dos namorados pode ser o dia que você quiser A hora que você quiser trazer o amor, né? Pra sua casa E o amor, né? No relacionamento entre casais É muito importante, mas é todo dia É uma construção, é todo momento Então que tal um risoto de camarão? Divina caprichou, viu? E ela vai dar a receita agora pra gente, aqui no Toda Manhã Bom dia, Luciana! Bom dia, galera aí do Toda Manhã Gente, tô aqui hoje com mais uma dica na cozinha Que é um risoto de camarão Hum, um espetáculo aí pra esse dia dos namorados, né? Essa data especial aí, né? Pra você tá aprontando aí em casa Preparando um jantar todo especial aí pro seu cônjuge E eu vou passar a receita pra vocês É muito simples esse risoto, tá? Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, tá legal? Vamos lá Eu tenho aqui aproximadamente meia cebola, tá? Eu tenho vinho branco, seco Eu tenho aqui suco de um limão E eu tenho aqui uns camarões, ó Esse camarão aqui, né? Foi até o Márcio que pescou na Lagoa de Sacoarela Antes da quarentena Já tava ali na geladeira, ó Os camarões bem grandão Eu reservei esses dois aqui com casca Tá? Que é pra mim tá usando na decoração do prato Já tá tudo limpinho Pra quem não sabe limpar camarão Eu limpei ele aqui, ó Não vou pegar aqui, você já meia mão Eu peguei um palitinho de dente Eu espetei aqui E ele sai aquela tripazinha de baixo E da parte de cima, tá? Eu tenho aqui também um extrato de tomate Molho de tomate Manteiga Porque o risoto tem que ter manteiga E sal, tá? E eu tenho aqui o arroz arbóreo Pra você poder preparar o risoto Você tem que usar o arroz especial Que é o arroz arbóreo Vou mostrar pra vocês, ó É um arroz que não precisa ser lavado, tá? Ó Ele não se lava Os grãos dele são bem menores, tá? E eu vou estar usando também queijo parmesão ralado Que eu esqueci Mas depois eu pego na geladeira E eu preparei um caldo Pra gente poder estar fazendo o cozimento desse arroz Que é um caldo de peixe Que eu coloquei um caldo de legumes Um pouquinho de caldo de camarão Você pode estar usando a casca do próprio camarão Fazendo o cozimento ali Pra estar preparando o seu caldo, tá? E acrescentei um pouquinho Uma meia colherzinha de chá de caldo de bacalhau Tá? Junto também Muito pouco Vamos lá no preparo da receita Vou pegar aqui a cebola, tá? A quantidade vai estar lá no site Hoje eu estou fazendo aqui no olhômetro Eu vou começar pelo camarão, tá? Porque eu tenho que fazer o preparo do camarão primeiro E depois eu vou reservar O meu caldo já está ali Já está quase fervendo ali, tá? Estou deixando o preparo Vou pegar o camarão Vou temperar o camarão Com limão, tá? Ó, suco de limão E sal também Vou botar um sal aqui Vou dar uma mexidinha Tá? Só isso O tempero do camarão Só isso Se quiser pode estar colocando uma Uma gotinha de pimenta do reino Tá? Ó E vou acrescentar aqui no azeite Tá? Quando ele mudar de cor Ele já está pronto É muito rápido E se você deixar muito tempo O que vai acontecer? O seu camarão vai ficar borrachudo Tá? Eu preparo o camarão muito rápido, ó Depois eu vou estar acrescentando ele no um pouco Ó Vendo como que é rápido? Eu estou aqui trimpando Porque essa frigideira Tem nas mãos Olha, esse camarão bonito Vale muito a pena preparar essa receita Uma receita muito simples Muito fácil Se você não quiser estar usando camarão Você pode estar usando Um outro ingrediente Para estar Engrediçando em sua receita Tá? Pode usar uma cabecinha Com funde Depois eu vou preparar um aqui de funde Para mim também Porque não estou fazendo com o camarão Ó Está pronto É muito rápido Trocou a cor Já está pronto Aqui nessa panela Eu já vou ter queimar aqui o azeite Tá? Vai ser onde que nós vamos fazer o preparo do risoto Vou ter queimar aqui o fogo Ó Já está prontinho Está do jeito Agora eu vou reservar ele, tá? Vou reservar o camarão E vou trazer o azeite para cá Vou acrescentar uma Meia colherzinha de manteiga Tá? Muito pouquinho, ó Vou começar refogando a cebola Ó Vou refogar aqui a cebola A quantidade que hoje eu estou fazendo no olho Mas o site vai estar refeita com a quantidade certinha para vocês verem de casa, tá? Eu não vou deixar ela ficar dourada Eu só vou mesmo deixar ela dar uma murchada Porque eu não quero que ela fique escura Ó É muito rápido Eu vou pegar o nosso arroz O vinho branco Tá? Uma receita toda especial aí É muito prática para você estar preparando nesse dia especial Tá fácil É muito fácil Quem acha que risoto é difícil o preparo, não é, gente? Então tem que tomar cuidado no final dele com o cozimento Para não deixar de ficar topo Ficar um pouquinho altercente Ó Já estava do jeito que eu quero Vou acrescentar aqui o arroz, tá? O arroz e risoto Lembrando que ele não se lava Tá bom? Aqui já vai dar esse preparo Aqui já vai dar para duas pessoas Vou acrescentar mais um pouquinho Pronto Ó E aqui já vou acrescentar o vinho Ó Vou acrescentar aqui o vinho seco Aí o vinho vai evaporar Olha Agora vou esperar o vinho evaporar Aí eu já venho com o molho de tomate E o nosso caldo de peixe Você pode estar usando o caldo de legumes também se quiser, tá? Pode preparar o seu próprio caldo Ó Essa porção aqui dá para umas duas, três pessoas Eu lembrei, né? Já evaporou Vou acrescentar o molho de tomate Quando ele estiver totalmente pronto Aí que vai a manteiga O resto da manteiga Tá? Ó Agora eu já vou abrir o nosso caldo Tá? Acrescentando um pouco O risoto você não pode colocar ele no fogo e esquecer Você tem que estar De vez em quando está mexendo ele E olhando porque a água vai secando E você vai acrescentando aos poucos Tá? Ó Vai ficar uma delícia esse risoto Ó E assim ele vai Vai levar uns 21 minutos Para o tempo do cozimento dele Demora um pouquinho mais Para o arroz convencional Ó Tá vendo? Vai soltar o amido E no final ele tem que ficar com um pouquinho desse Desse molho Vai ficar cremoso Ó Ó Vou esperar um pouquinho o cozimento E já volto já mostrando para vocês Tá? Ó Já voltei aqui Já voltamos aqui com o nosso risoto Ó Já está prontinho Praticamente pronto Só vou finalizar agora Tá? Já estou com o fogo ligado Agora baixei o fogo Olha como é que ele está Ó O cozimento Tá no cozimento que eu quero Tá? Vou acrescentar aqui os nossos camarões Tá? Vou reservar Dois aqui Para poder estar usando a decoração Olha Fica maravilhoso Eu também queria, Luciana Mandar um beijão Para a Gabriela Gabi, um beijo Gabi, não perde toda manhã Luciana Falou que te adora Ó Vou acrescentar aqui também Um pouquinho de cheiro verde Bem pouquinho Tá? Meu fogo está baixo Olha que delícia Que está aí assim Hum Espetáculo, hein? Nossa Que esse camarão Agora eu já vou acrescentar aqui A manteiga Tá? E vou apagar o fogo Vou deixar ele dar o fogo Deixa eu ter a manteiga Tá? E o parmesão ralado Também Se você quiser Estiver em casa Pode estar acrescentando Umas raspas de limão siciliano Fica muito bom Tá? Hoje eu não tenho aqui Ó Vou mexer Olha como é que ele está Super cremoso Tá? Ó Aí, ó Mexi Agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar a panela E vou aguardar aproximadamente Três minutos Para a manteiga poder E o queijo vai encorpando Junto com o risoto Tá bom? E já volto com ele Prontinho na mesa Para vocês Amiga O nosso prato Ficou perfeito Vamos ver como é que está? Olha só o resultado Da receita Do pôr da manhã Que delícia Vou finalizar aqui Com um pouquinho De parmesão ralado Tá? Olha Que chique Que delícia Luciana Essa foi a nossa receitinha De hoje Ó A receitinha vai estar Lá no site Toda manhã Tá? E até a próxima Um grande beijo Beijo a muito Amiga Aproveita o seu dia Amiga Que delícia Viu? Resultado Tá aí Fantástico Aproveite E agora Coloque em prática Toda manhã Vai para um breve intervalo E no próximo bloco Vamos dar umas dicas De presentes Fique ligado Ainda dá tempo De você comprar Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Olariga 2522-6582 Sua frota Ou seu veículo Rastreado Em qualquer lugar Com tecnologia Sistal Tudo em tempo real Com diversos controles E relatórios Exclusivo atendimento Local 24 horas Sistal Tecnologia em segurança Para sua empresa Casa e veículo Quer ser modelo? Agência Jadler Silva Modelos Brasil Informações 22999-413222 Onde existe cuidado Existe confiança Onde existe amizade de verdade Existe confiança Onde existe carinho Existe confiança Na vida É importante Ter em quem Confiar Pet Pharma Porque confiança Se conquista Com qualidade Amizade E respeito Que tal alinhar seus dentes Com conforto Descrição E liberdade O Invisalign Alinha os seus dentes Usando alinhadores Removíveis E quase invisíveis Personalizados Garantindo o máximo De conforto Com o Invisalign Você pode conseguir O sorriso Que sempre sonhou Algo que 4 milhões De pessoas Já descobriram O melhor de tudo A maioria das pessoas Nem vai notar Que você está usando Aproveite Seu melhor sorriso Com o Invisalign Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery Toda hora é hora Empresas Festas Reuniões Bifes Aniversários E muito mais Peça agora O sabor É inesquecível 22 2523 5082 Frete grátis Para um montão De lugares A TV Zoom Completa 20 anos De muito trabalho Conquistas E aprendizado Com você Com o orgulho De ser 100% Nova Friburgo A TV Zoom Se reinventa A todo momento Rompe as fronteiras E alcança O mundo todo Através da tecnologia Somos o jornalismo De tradição E qualidade 100% Friburguense Somos realidade Esporte Saúde Entretenimento Informação E serviço Completamos 20 anos No momento Em que estamos Em casa E mais do que nunca Na sua casa TV Zoom 20 anos Com você Olá Eu sou a Maria Clara Rebel Coordenadora do curso O curso de psicologia Da Estácio De Sacro de Burgo O nosso curso Funciona desde 1996 E nós temos décadas Formando ótimos profissionais Que estão inseridos Em Friburgo E toda a região Nós temos laboratórios Super bem equipados O serviço de psicologia Aplicada Que é um referencial Em toda a região serrana Professores super experientes E estágios E estágios muito interessantes Para quem quiser trabalhar Com a mais humana De todas as ciências Então venha nos conhecer Um abraço O Toda Manhã está de volta E vai dar uma dica Super especial De presentes Para hoje Ainda assim Dia dos namorados Se você está atrasado Então presta atenção Viu? Várias lojas Do Friburgo Shopping Estão entregando Em domicílio Então facilita Realmente a sua vida Mostra aí pra gente João Olha só A Love Brands Está cheia De novidades Quem ama Se faz presente A Love Brands Tem cada peça Lindíssima A True Man Os homens Adoram E também Está entregando Em sua casa Cada peça Mais linda Que a outra Mulheres E sapatos E bolsas Combinam com A Seat Shoes Pois é A Seat Shoes Também está entregando Em sua casa Viu? A Tute Cheia de presentes especiais Também faz um mimo especial Nesse dia especial A Nova Era Com cada roupa descolada Tanto masculina Quanto feminina É só aproveitar A ZD Jeans Também cheia de novidades Cheia de promoções É só aproveitar E o Friburgo Shopping Está à sua disposição E a Via Mia Com cada sapatilha Bolsas Acessórios As meninas Adoram Viu? E tudo isso Está à sua disposição No Friburgo Shopping É só aproveitar Viu? Todas essas lojas Estão lá À disposição Para entregar A peça Que você escolher Em sua casa Então agora é só Acionar todas essas lojas E aproveitar O seu presente E olha só Nesse meio pandemia Que a gente está vivendo Como que você está Se relacionando? Eu conheço muito Namorada que foi morar Viu? Na casa da namorada E vice-versa Para não ficarem Separados Nesse momento A gente tem a história De um casal Que vai contar Como que está vivendo Nessa pandemia Bom Esse dia dos namorados Vai ser diferente Para todo mundo Para mim Para o meu namorado Para o Renê Vai ser um pouco Diferente Porque a gente gosta De sair A gente gosta De ir em restaurante A gente gosta De conhecer novos lugares Novas comidas Principalmente Aqui em Nova Friburgo Que tem tanta Que é conhecida Pela sua gastronomia Tão rica Infelizmente Esse ano A gente vai ter que Se adaptar A gente vai ter que Fazer alguma coisa Em casa Alguma coisa Que consigamos Ser românticos Em casa Fazer uma decoração Legal Cozinhar Ou pedir comida De algum restaurante Mas felizmente Nós dois Vamos passar juntos Foi um pouco Difícil para mim De comprar o presente Eu admito Porque é muito ruim Não ter a loja física Para ver as coisas Para tocar Para escolher Comprei pela internet O presente Que eu vou dar Para o Renê Mas Está tudo Está tudo certo Está tudo ótimo Espero que o dia Dos namorados De vocês Seja ótimo E Espero que Curtam em casa Com responsabilidade A gente vai Para um breve Intervalo comercial E voltamos já já No próximo bloco Recarregáveis com conectividade E resistentes A umidade Aparelhos discretos Que combinam com você Acompanhamento Por fonoaudiólogos Especializados Testes já O melhor aparelho Sem compromisso Conheça Audio Serra Inovação Sofisticação E conforto auditivo A DIC É a sua loja Completa Com uma variedade Incrível de produtos Tem confeitaria? Ah, na DIC tem Tem artesanato? Na DIC tem Tem artigos Para a sua festa Além de festas temáticas? Tem E descartáveis? É claro que tem DIC Um verdadeiro supermercado De opções DIC Tem de tudo Para você De segunda a sexta De oito às dez da noite Davi da Show Com Davi Rangel Informação Música Entretenimento E a sua participação Davi da Show De segunda a sexta De oito às dez da noite Na Sucesso FM Nova Briburgo Rio de Janeiro Olha só o sobradinho Mais gostoso da cidade O cheirinho do churrasco Já te conquista Lá na Alberto Brownie A partir das dez e meia Da manhã Recebe você Com uma variedade Incrível de pratos Carnes, verduras E legumes Escolhidos com muito carinho Para você saborear Sucos deliciosos Ou a bebida que preferir Sobradinho Grill Há vinte anos No coração de Nova Friburgo Alberto Brownie Noventa e oito Sobradinho Grill Comida caseira Do jeitinho que você gosta O Bazar Opção Tem uma grande novidade Para você Agora estamos com Delivery Isso mesmo Tudo que você precisa Em papelaria Utilidade do lar Decoração E brinquedos Você vai receber aí No conforto da sua casa E os pedidos Podem ser feitos Pelo WhatsApp Ou Instagram Arroba Bazar Opção Sem cedilha E sem o tio É rápido Fácil e prático Bazar Opção Sempre com você É só chamar Que a gente entrega aí Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Petruccia Sou coordenador Do curso de Direito Do Campus Nova Friburgo E convido você A ser o nosso aluno Por diversas razões Temos atividades Acadêmicas complementares Que irão enriquecer A sua formação Tais como Júris simulados Audiências simuladas Nosso corpo docente É formado por mestres Doutores E advogados militantes E nós temos A maior aprovação Da região Na prova da OAB Mais informações Venha nos visitar Ou acesse A nossa página No Instagram Olá Meu nome é Virgínia Queiroz Sou coordenadora Do Polo EAD Da Estácio De Nova Friburgo Quero convidar você A conhecer Os nossos cursos EAD Quero dizer também Que aqui não tem A estigma De que o aluno EAD Estuda sozinho Não Aqui nós temos Os mais renomados Professores De todas as áreas Específicas Que vão estar Auxiliando vocês Na plataforma online Assim como O nosso Polo EAD Que também ficará disponível Para qualquer dúvida Que você tiver Quero dizer Que estaremos juntos Na caminhada Pelo tão sonhado Diploma de Ensino Superior E aí Posso contar com você? Te espero No melhor EAD do país No Friburgo Shopping tem Moda Feminina Masculina Juvenil E infantil Decoração Entretenimento Cinema Restaurantes Estacionamento Loja de departamento Telefonias E muito mais Venha para o Friburgo Shopping As melhores marcas As mais bonitas lojas Boutique da Lua Moda Full Size Moda Real Para Mulheres Reais Marcas Exclusivas Do 42 Ao 54 Parcelamento Em até 6 vezes Sem juros Entregamos Na sua casa Boutique da Lua Moda Full Size Dia dos Namorados Friburgo Shopping Estar presente É se fazer presente Porque o amor Só faz conta De multiplicação Quem ama Anda na mesma direção A medida do amor É amar Sem medida Feliz Dia dos Namorados Friburgo Shopping A Implante Center Seguindo todos os protocolos Orientados pela Organização Mundial da Saúde Conselho Federal de Odontologia E Conselho Regional de Odontologia Está atendendo pacientes Em caso de urgência Nossa equipe está capacitada Para atendê-los Com o máximo de segurança Adotando todos os protocolos Necessários Desde a entrada na clínica Na sala de espera E na sala de atendimento A Covid-19 É uma realidade E precisamos nos adequar A este momento Em caso de dúvida Ou urgência Entre em contato Através do WhatsApp 22 99999 8438 Estamos nos renovando Para levar o melhor Até você Mais comodidade Mais conforto Mais variedade Aproveite A Giga Farma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho Que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos Para a sua beleza Farmacêuticos dedicados Para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Farma Vem a ser Giga Porque cuidar de você É o que nos move Saúde é essencial Para a nossa qualidade de vida E a Clinf Terapias Avançadas Torna isso possível Um espaço referência Em qualidade Com equipamentos De alta performance No tratamento da dor E na terapia regenerativa Termografia Fotobiomodulação Magnetoterapia E a terapia Por ondas de choque Extracorpórea O mais moderno E eficaz tratamento Das lesões Muscoesqueléticas E na dor crônica Além de atendimento Humanizado Com profissionais Especializados Em reabilitação RPG e pilates Clinf Terapias Avançadas Sua saúde É essencial Para nós Imperatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama Mesa e banho Além de toda uma linha De produtos Voltados para hotéis E restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Que tal alinhar seus dentes Com conforto Descrição e liberdade? O Invisalign Alinha seus dentes Usando alinhadores Removíveis E quase invisíveis Personalizados Garantindo o máximo De conforto Com o Invisalign Você pode conseguir O sorriso Que sempre sonhou Algo que 4 milhões De pessoas Já descobriram O melhor de tudo A maioria das pessoas Nem vai notar Que você está usando Aproveite seu melhor Sorriso com o Invisalign Um lugar aconchegante Para realçar sua beleza Relaxar Conversar Se cuidar Mere Coafer Todos os serviços Que um salão de beleza oferece Mas com o conceito De fazer você se sentir bem Bem recebido Bem disposto Bem com a vida Venha fazer parte Deste alto astral Mere Coafer Friburgo Shopping Primeiro Piso A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho Conquistas E aprendizado com você Com o orgulho De ser 100% Nova Friburgo A TV Zoom Se reinventa A todo momento Rompe as fronteiras E alcança O mundo todo Através da tecnologia Somos o jornalismo De tradição e qualidade 100% friburguense Somos realidade Esporte Saúde Entretenimento Informação E serviço Completamos 20 anos No momento Em que estamos em casa E mais do que nunca Na sua casa TV Zoom 20 anos com você Toda manhã Está de volta E vai passar Lá na Pet Farma O seu bichinho Está precisando De alguma coisa Os meus estão aqui E sempre quando eu preciso Eu ligo para a Pet Farma Eles entregam em casa Estão lá Recebendo você Com tudo que é necessário Nesse momento Com álcool gel Entrando um pouquinho Só duas pessoas Na loja Mas dá conta do recado E o Sérgio Também fala com você Olá pessoal Eu sou o Sérgio Da Pet Farma E estamos funcionando Seguindo a orientação No Ministério da Saúde Dê preferência Ao nosso disco entrega Que é o 2542-4140 Ou o nosso WhatsApp Que é o 99955-4707 Também pode pedir Pelas nossas redes sociais Facebook Pet Farma Friburgo E no nosso Instagram Arroba Pet Farma De Friburgo Juntos venceremos O coronavírus Pet Farma Porque confiança Se conquista com qualidade Amizade E respeito Obrigada Sérgio Gente A gente está em casa E tudo mais Mas nada de ficar De pijama Principalmente no dia Dos namorados Não é mesmo? Que tal uma make Diferente? Então vamos Aprender um pouquinho Isso Vamos lá Oi meninas Tudo bem? Hoje eu vou fazer Uma maquiagem Para os namorados Vou hidratar bem Esse rosto É hidratada Vou passar um prime Na zona T do nosso rosto Aqui Feito isso A gente vai Para a base Tá bom? Eu costumo Diluir um pouco a base Para ela poder ficar Um pouco mais natural Ó Eu coloco a base Aqui na Praquete E Juluo ela um pouco Mistura a base E eu pego E eu pego daqui E vou espalhando Aqui na orelha também Para não ficar com a orelha De outra cor Depois que você passou a base A gente vai para o corretivo Tá? Vou pegar Vou pegar o meu espelhinho Vou deixar Agora Ó Vou passar aqui E eu pego E eu pego E eu pego Tadá E eu pego 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 Certo? Tá entendendo? Eu venho com a esponjinha novamente E vou esfumar tudo isso aqui, tá? Sem esfregar Porque se você fizer muito forte Você pode tirar Então é bem fritinho Quando estiver bem esfumadinho Você para de esfumar Show? Olha que dica legal Vou pegar um batom vermelho Vou pingar um pouco aqui em cima Vou colocar também um pouco de corretivo Vou botar o corretivozinho do lado É uma dica bem legal pro blush Ter uma durabilidade bem melhor, tá? Dá uma misturadinha Espalhei Aí eu venho com o pincelzinho Ó, pego Tiro o excesso Do outro lado da plaquete Certo? Ih, eu venho dando batidinha na bochecha Ó Vai tirando o excesso, tá? Pra não ficar palhacinha A esponjinha E venho uniformizando isso Pra gente não ficar palhacinha Certo? É outra vida, né? E agora A gente pode também passar o iluminador por cima Tá? Pra poder também ter uma durabilidade bem melhor Eu vou pegar um rosadinho Que eu adoro Vamos passar O iluminador Ó Tá vendo? Vem com o iluminador Passa também aqui abaixo da sobrancelha, ó E vem esfumando Ó A mesma coisa Eu vou fazer do outro lado Tá? É bem ressuscitinho aqui, ó A gente pode passar aqui A boca Podemos passar aqui Tudo isso antes do pó, tá? Que quando a gente passar o pó Vai ter uma durabilidade bem melhor Essa maquiagem Eu adoro iluminador, galera Eu sou o único do iluminador E agora Você vem com o pó solto Pra sua preferência também, tá? Ó Eu coloco aqui A tampinha E eu vou selar Aqui a parte de baixo, tá? Tô fazendo da forma que eu faço, tá, gente? Bem rapidinho Pra gente ficar com Lindo e poderosa, né? Eu só Vou selar aqui, tá? Aí eu venho com o pincelzinho mais Gordinho E passo com o pincel E passo com o pincel Bom, aqui pra selar Olha a outra parte do rosto E depois a gente vem varrendo também Essa parte aqui de baixo, tá? Pra ele tá Pra ele tá Sequinho Agora Eu vou pegar O blush, tá? Ó Pra passar em cima Do que a gente já fez embaixo Então ele vai ter uma durabilidade bem melhor Eu venho, ó Um blushzinho Pra sua preferência também Passo Tiro o acesso Faz carinha de metida E Passo o blush aqui, ó Só na maçã Da sua bochecha Feito isso A gente vem Com o contorno Em pó mesmo, tá? Vamos lá, ó Vou pegar aqui Aí a gente vem Bem delicadamente E Com a mão bem leve E vem fazendo O contorno A gente passa aqui também, ó Pra dar continuidade Ao contorno Feito isso, galera Mas é bem rápida também A gente pode estar pegando O mesmo contorno Tá? Com o pincel bem gordinho, ó Eu pego Tiro o excesso E passo aqui no olho, ó Ó Passa aqui Na porta Sendo muito mistérios Até porque A gente quer uma maquiagem Bem rapidinha, né? E também No mesmo iluminador Eu pego assim, ó Com o dedinho E Passa aqui Ó E a gente vai esfumando Mesmo com o dedinho E agora Ó Eu vou passar uma bruma Tá? Pode ser a sua preferência Ó Eu venho Não venho muito perto não, tá? Eu venho distante, ó Pra você pensar Acabou a maquiagem Não vai mais não, galera E Vai tirar o efeito do pó Vai ficar com a pele Mais natural Ó Eu vou vir Um batom Vou pegar um pincelzinho Fofinho 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 Ó Eu vou pegar um pouquinho aqui E vou passando No centro da boca E esfuma Eu venho agora Com gloss Vou passar um rimeozinho Um toque especial, né? Sempre faz a diferença Pra ficar mais bonita Mais bonito De bem com a vida A gente tem ficado muito em casa, né? Nessa quarentena Mas é importante que a gente se cuide também Então, cada um fazendo a sua parte Um ótimo dia dos namorados Aproveitem da melhor forma possível Hoje é dia de comemorar, sim O amor, né? É importante a gente Preservar os relacionamentos Essa intimidade gostosa Então, que esse dia realmente seja muito especial Para os casais e namorados Para os casais que estão Há pouquinho tempo E há muito tempo juntos Todo mundo precisa, né? De muito amor A gente volta na segunda-feira Com muito mais aqui no Toda Manhã Grande beijo Bom fim de semana E até lá Com muito mais aqui no Toda Manhã 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.